Olá amigo YouTube, seja bem-vindo ao meu canal e mais uma vez, nós com mais um vídeo aqui para vocês galera. Eu estou produzindo aqui um hidrogênio nessa célula que eu inventei aqui ó, já tem o vídeo 1 lá, dando a ideia como que faz né. Ó, eu coloquei essa bexiga aqui ó, estou enchendo ela. Qual a intenção aqui agora? Mostrar para vocês. Ó, eu inventei esse maçarico aqui com, isso aqui é um registro de fogão. E aqui eu armazenei o hidrogênio né. Qual a intenção aqui? A intenção é soldar essa caixa com, derretendo esse aqui ó, derretendo esse aqui com hidrogênio. Então vamos lá né, vamos ligar aqui para vocês verem, fazer um teste aqui. Ligar de novo né. Vamos ver se aprova né galera. Tipo o maçarico né. Aí ó galera tá soldando legal hein. Pensa num negócio que tá ficando bom hein. Aí ó galera tá soldando legal hein. Deu certo. Só que tô vendo aqui na bexiga, vai bastante hidrogênio para colar isso aqui hein. Show de bola. Aí ó. Opa, estourou a bexiga. Encostou na bexiga aqui mano. Filma aqui mano. Quase que voou. Filma. Filma aqui. É, aconteceu uma fatalidade aqui, é que encostou aqui na bexiga galera. Porque aqui tava derretendo, então tem essa fatalidade aí. Ó. Estourou. Mas deu certinho aqui viu galera. Olha. Ó. A mulher assustou um pouquinho ali, mas é normal. Ó. O hidrogênio é perigoso. Não tem perigo e aqui é apenas uma bexiga né. E a gente vai fazer outra aqui para terminar de fazer o serviço. Olha. Falou meus amigos. Gostou? Deixa aquele joinha. Até no próximo vídeo aí. Valeu. Obrigado aí para acompanhar os vídeos aí. Até mais aí. Valeu. Tchau.